Tá piscando, tá gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite! Representando mais um dia aqui no meu canal Rogério Silva na área Pode crer Se aconchegue, rapaziada E vamos que vamos Bora, tia É isso que Faço no dia a dia, né rapaziada Coitado do tio lá Medindo dinheiro, né Mas É isso aí Começando ainda mais um dia aí, rapaziada Se aconchegue aí É sempre gratificante estar aqui Com vocês Edição sem corte É, rapaziada Eles estão sem corte porque está ligado São Paulo é a selva E marcha no progresso Vamos que vamos Estou indo Aqui No estádio do Palmeiras Barra Funda, né Vamos que vamos Comigo aí, rapaziada Nas entregas loucas Vou pegar aqui Vou cortar aqui porque esse tiozinho aí é capaz de Mutar, né rapaziada Não sei não, mas eu acho que ele me mutou E aí Olha o que nós passa Tá uma loucura aqui, rapaziada Tá uma loucura Fui lá pro outro lado E é isso aí, rapaziada Começando 2023 Fazendo as entregas Pode passar, tio Sempre Com a cautela Começo de ano É, rapaziada Fui Saí de férias E voltei hoje Porque está ligado Nós não somos de ferro também, né Rapaziada Começando mais um Mais um videozão aí pra vocês Mais com cautela Começando O nosso dia maravilhoso, né E é isso aí, rapaziada Se inscreva no canal Que é sempre gratificante Para mim Para nós poder Fazer mais vídeo aí pra vocês Deixe aquele seu like E ative o sininho de notificação E muito obrigado Porque todos os dias Vai ter videozão aí pra vocês E é nóis, meus queridos Daquele jeito São Paulo Pra quem não conhece Capital É aqui, filho Chega mais Bora, bora E fui pra Papai, né, rapaziada Papai, mano Tá ligado, mano Tirar um descanso É sempre gratificante, né Você que está aí, mano Dia a dia Isso Não tem preço, velho Nossa, eu precisava De um De umas férias, velho Parece que não Nossa, me deu Aquela aliviada, tá ligado É louco Foi gratificante mesmo Parece que não Aí foi muito bom pra mim Você que está aí Precisando de umas férias Tira, velho Para te dar uma renovada Isso é muito bom Mano, estou sem o elástico aqui Estou até com medo de cair o Suporte, tá ligado Cair o celular O elástico que segura o celular, velho Mano, é fogo Bora E, mano, parece que começou o ano Mas, mano, está loucura Loucura, loucura, loucura É louco, tio Bora Devagar aqui Aqui tem radar E eu não quero começar o ano Tomando multa E vamos E aí, tio Alguma coisa aí De boa Acho que não deu nada Tava arrumando a bolsa Aí Não sei se precisava De alguma coisa Mas estava ali Na atividade E, mano Já parei aqui Em cima desse viaduto Aqui É fogo E aqui chama a minhocão Aí, tio Ruim demais, hein, tio Vai pra onde? Vira pra direita Pra esquerda O cara Dá a festa pra direita E vira pra esquerda É, é, é É loucura Loucura Aí está atirando, né, velho Está atirando Vai, vamos embora É macho E a FEC-125 Acelerando Nossa, você já está com 85 mil km, velho Já rodei bastante já Eu comprei ela Ela estava com Se eu não me engano 26 mil km Meu, eu peguei uma motinha Meu, motinha Verada também, rapaziada E agora ela está com 26 mil E, mano Conservando sempre Fica que você está ligado É o dono que conserva o abraço, velho Mano Essa motinha aqui, velho Não abaixa um óleo, velho Não abaixa um óleo Lógico Abaixa um pouquinho, né Não vou falar que não Mas, mano Essa motinha aqui, velho Ela vai que vai Econômica pra caramba Mas Aqui ela está fazendo uns 35 km Por aí Por litro Por aí Meu, está Trocando filtro Trocando óleo É assim, filho Aí, tio Rui demais Precisa atenção, menino Olha o celular Presta atenção, menino Celular Tem que tomar uma buzinada Na peça Vamos que vamos, né, filho Não entrando Come É aqui que eu viro Já tomando aquelas buchas Tomando uma buzinada já na peça Ih, está pipando, falei Vamos É o tiozão Tomando Tirando uma façona ali Não sei aonde que ele está tirando, né Mas, está tirando Não sei por quê Não sei por onde Vamos embora Fazendo a entrega aqui Para um camarada meu Paulinho E é isso aí Valeu, Paulinho Pela Pela preferência aí Muito obrigado Só tenho que agradecer Mais uma entrega A primeira do dia Que venha Muito mais 2023 Vamos embora, né Que venha muitas entregas Pega Se você tem Pé, foco É isso aí, rapaziada Determinação Corra Sempre Que tudo Tem para você Tem coisas boas Se você fizer coisas Boas Se fizer coisas ruins Está ligado, né Você vai pagar Então, faça coisas boas Planta coisas boas, né Para você Colher coisas boas É isso aí Vamos que vamos Não quero tomar multa, não Eu já tomei multa E vamos É marcha, filho Marcha do progresso É isso que eu tenho Para a minha vida Você está levando A minha motinha A minha pretinha É, filho Minha pretinha É isso aí É louco, tio Da hora Vou colocar o tipo Dela de pretinha A guerreira, velho É louco Ela está com 86 mil km, velho Você é louco A motinha está Rodou bem Até que eu Assim Até que eu rodei bem com ela, velho Mas O cara rodou 26 mil km com ela Mano, ela está Está 10 Mano, é só conservar, tá ligado Porque conservar já era Não tem Tempo ruim, tá ligado Vamos que vamos Tempo ruim Porque essa motinha é 10 Ela é carburada Não é Injeção, né Motinha carburada Vou falar que ela anda bem Aí sim A IGS BMW Deixa eu usar um só E lá, né, velho São Paulo Hoje em dia Para ter uma moto dessa É, filho Não está fácil, não Ter uma moto dessa aí E aí, tio Tia Cuide mais, hein Entra Esperando Polícia ali Aí ela está certa Mas não precisa também Fazer aquela Está parecendo uma carreta Para virar, velho Aí fica louco, né, tio Hoje eu chego no meu destino Aqui, rapaziada E é isso aí, rapaziada Se inscreva no canal Já me mandou aquele seu like Ative o sininho de notificação E muito obrigado Eu ia parar aqui Mas não sei Não dá Você é louco, tio Vou parar aqui, velho Onde eu vou parar? Cheio de Mano Vixe, é doido Oi, diz o monstro do cicleta Os caras da muta aqui, velho Mas tá bom, rapaziada Já Já vou indo aí Muito obrigado aí Vocês têm se inscrevendo no meu canal E mandaram aquele seu like Muito obrigado mesmo Começando mais um ano aí Deus abençoe E vamos que vamos, né Marcha nos progressos E nas entregas também, rapaziada Vamos que vamos Muito obrigado É nóis Fica com Deus, rapaziada E aí Cadê de novo